A TEL Brasil sempre desempenhou um papel muito importante, que pode ser reunir toda a família de telecomunicações, digo família, que envolve não só as operadoras, como também os fabricantes, prestadores de serviços, enfim, todas são ligadas em telecomunicações. Isso trouxe uma confraternização, uma oportunidade excelente das pessoas trocarem ideias e poderem desenvolver vários assuntos diferentes que sempre ajudaram muito a evolução das telecomunicações no Brasil. Quais as principais melhorias que ocorreram no setor de telecomunicações com as privatizações? Bom, veja bem, nós estávamos, a Telebrassa desempenhou discutivelmente um papel muito importante no Brasil, que foi a possibilidade de se criar um sistema de telecomunicações organizado e com legislação bem estruturada, não só para a operação, como também para a fabricação e serviços de telecomunicações. No decorrer do tempo, nós vimos que havia um empecilho. Até a Telebrassa, por estar dentro do orçamento da República, ela estava presa ao limite de investimento, o que era uma injustiça, porque ela era uma empresa rentável e que não podia se desenvolver mais, porque o limite de investimento tirava o dinheiro dela e não dava o dinheiro a ela para trabalhar. Então, a única saída, discutivelmente, era privatizar, como toda empresa pública. Privatizar as empresas, as empresas, as empresas, as telecomunicações, proporcionou uma vinda de novos operadores, novos negócios, novos sistemas de operação, como, por exemplo, o desenvolvimento da área de dados, que é importante, de TV a cabo, de telecomunicações em si mesmo, que é a telefonia que a gente sempre chama. Enfim, eu digo que a oportunidade também da indústria se desenvolver mais, porque ela teve mais segurança no sentido de poder introduzir novas tecnologias, porque os que vieram operar procuraram atender a demanda reprimida, não só de número de telefones, mas de serviços de telecomunicações que não estávamos sendo atendidos até então. O que representa para a Bini estar participando deste painel, numa confraternização tão grande entre todas as empresas, numa época de tanta concorrência? Bom, a Bini vê sempre com muita simpatia estas reuniões da Telebrasil, como ela é uma associação da indústria eletroeletrônica, ela abrange oito áreas da indústria eletroeletrônica, e telecomunicações está entre elas. Nós temos também a desrefrigeração, a desrefrigeração de energia eletroeletrônica, enfim, são oito famílias. Mas a telecomunicações talvez seja o maior da Bini, a maior família, por exemplo, seguramente 35 a 40% dos associados da Bini estão em telecomunicações. E nós vemos sempre com muito entusiasmo esse desempenho que a Telebrasilia vem fazendo, principalmente agora na gestão do SHOA, que está sendo extremamente dinâmica. Não digo que os outros não tenham sido também, mas ele tem um espírito próprio dele, que desenvolveu muito bem a Telebrasil e trouxe entusiasmo, enriqueceu mais a possibilidade desse encontro, os assuntos que estamos discutindo nesses vários painéis têm sido muito importantes e já poderá ver o número de pessoas ter aumentado.